Música Música Bom galerinha, Roosevelt Devil Potter aqui de novo na área Salve, salve galerinha aí No jogo Monster Hunter World Iceborne É isso aí galera Nesse belo jogo aqui Trazendo aí mais uma de minhas builds Aqui de arco Mais uma buildzinha de arco E essa build aqui é pra tá encarando O Devil Jones O Devil Jones aí selvagem Galerinha Devil Jones aí é um bicho brutão também Bom, vou tá falando Da build, vou tá mostrando a vocês E logo em seguida tá encarando o Devil Joe Mas antes disso, lembrando a vocês Dá chinelada no joinha, não esqueço Dá chinelada no joinha, quem puder chamar os Amiguinhos né, galerinha pra curtir Meu trabalho, pra vir conhecer meu canal Se inscreverem, eu agradeço Demais galera, e também Lembrando a vocês que eu faço live Finais de semana Sexto e sábado, a partir das 17 horas Então compareçam Compareçam galerinha, pois Eu vou ficar muito grato Bora lá Conhecer a build Contra aí Devil Joe Vamos só chamar o porquinho pra cá Bom, vamos lá galerinha Devil Joe, ele recebe um dano forte De raio Então, tô utilizando o Trovoarco da Saf Né, eu tô utilizando esse belo arco Que com elemento raio Ali do lado tá o meu ataque Os status de ataque tá 334 A minha afiação é 10% Elemento raio 770 Revestimento que o arco utiliza poder Minha defesa 963 28 fogo 34 de água 7 raio 35 gelo e 26 dragão galerinha O amuleto que eu utilizo É o amuleto de disparos normais 2 Manto temporal e afinidade galerinha E o 7 é o 7 Que eu utilizo em todas as minhas builds aqui Elementais 2 partes do Anamiel E 3 partes do Do Alatron galerinha 2 partes do Anamiel E temos aqui Elemento Gradual Que é a divindade do Anamiel Atacando continuamente Nosso dano elemental é aumentado E 3 partes aqui do Alatron Temos aqui aumento Em mais 20% Todas as resistências elementais E também o poder elemental da arma equipada É aumentado também galerinha Bora lá Vamos tá falando aqui primeiro do Elmon Temos aqui Surto de vigor Perícia em ferramenta nível 1 Surto de vigor nível 3 né Um engaixo nível 4 e um nível 2 No peitoral temos aqui Reforço de vida nível 3 Indignação nível 1 Engaixo nível 4 e desengaixo níveis 2 Aqui Nos cotovelos temos Reforço de ataque nível 3 Um engaixo nível 4 e um engaixo nível 3 No cinturão temos Reforço de ataque nível 3 Resistência dragão nível 3 Um engaixo nível 4 e um engaixo nível 1 E pra fechar as perneiras aqui Danamiel Y mais Constituição nível 4 Ataque de raio nível 2 Bem interessante E um engaixo nível 4 galerinha Beleza Tá aqui o set que eu utilizo Parti agora para os Adornos Nos Adornos nós temos aqui No arco Joia de relâmpago Ah antes disso as melhorias que eu fiz né Eu estou esquecendo disso hein galera As melhorias aqui do arco galerinha Primeiramente as melhorias que eu fiz ali Com partes ali Da própria safjiva Tudo dá aumento de elemento E mais melhoria de engaixo nível 3 galera E nas terras guias Esse status elemento também Tá nível 2 ali Foi a única coisa que eu fiz galera Até agora Agora vamos sim para os Adornos Nos Adornos nós temos aqui É... Joia de relâmpago mais 4 E joia crítica 2 No... No arco No elmo Joia evasão Mais uma joia crítica Joia de salto também Aqui no peitoral Joia dura resistência a fogo Duas joias de relâmpago Aqui no cotovelo Joia dura resistência a gelo Mais uma joia de salto Aqui No cinturão Joia de evasão e crítica Mais uma relâmpago E para fechar Uma joia dura resistência a água galerinha E no manto Duas especialistas Tá aqui o que eu utilizo São esses Adornos aqui Para essa build E ficaram daquele jeitinho ali Ataque de raio ali Tá no máximo Ataque de raio tá no máximo Tá sobrando uma joia aqui hein galera Olha só É... Eu posso tirar uma joia de ataque de raio Tira o ataque de raio Põe o ataque Olha que beleza Então ficou ali ó Ataque 7 Raio 6 Tá no máximo né Constituição 4 Reforço de vida 3 Resistência a fogo 3 Resistência a água 3 Resistência a gelo 3 Resistência a dragão 3 Reforço crítico 3 Surço de vida 3 Desistência a normal 2 Tempo de esquiva nível 2 Extensão de esquiva 2 Indignação 1 Imperício ferramenta 1 E olho crítico Nível 2 aqui Com o manto galera Tá aqui A minha build Tá aqui os Adornos E agora Vamos lá encarar o Devil Joe galerinha Belezinha Bora lá então Para vocês verem aí A build em ação Localizado a frente Vamos tentar logo pegar ele Aquela cabeça Ah não deu Puxa vida Tá vamos lá Opa Não vou tentar pegar ele Não galera Tentei pegar Não deu certo Pode ter a cabeça Na parede ainda não Eu não vou tentar pegar ele Take agora E aí 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 Poxa vida, tá longe Será que consigo Aê, agora vai Consegui Garoto Tá sentindo bem, galera Mais uma pedrinha Um sapinho paralisador Bem aqui Ah, ele veio direto Não é pra você Vem pra cá não Isso é chato Isso é chato Caiu 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 E aí Ah, uma pedra Tem uma aqui, mas agora já era Eu vou tentar pegar ele assim, galera Eu vou tentar pegar ele assim, galera Vamos ver se vai dar Esperar ele dar o... Opa Opa Ah, que gostoso Tamo quebrando parte dele Tamo quebrando partes dele Tamo quebrando partes dele De novo De novo É, galerinha Tá boa build, hein Build derruba Devujo É, build Caicai Do Devujo É, build Do Devujo É, build Caicai Do Devujo Mais uma pedrinha Dá pra derrubar ele Bora 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 Atrás, galera Bora Atrás Acho que tem uma pedrinha Por aqui Não tem Ah, não E por aqui Eu não sei não, galera Acho que não tem não, hein Caiu de novo É, build Caicai Galera Build aqui Caicai Devujo O nome da build É Caicai Devujo O ataque tá ótimo, galera Dando 41 aqui Nas partes, né Estão quebradas e tal 41, ó Peito dele já quebrou Opa Tomou um pote Lancashire Queira Seja 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 build caikai devil joe ai cheguei até o final vai pra lá vai pra cá pelas Vamos lá. 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 Galerinha. É isso aí. E até a próxima, galerinha. Valeu e fui.